Por trás da eleição venezuelana, é um verdadeiro plano de dominação global. É, se antes a preocupação era com o Foro de São Paulo, agora a preocupação bate no topo global. E uma foto mostra que o Brasil pode virar um instrumento nessa nova versão de Guerra Fria. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política. Um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. As mentiras ideológicas estão desmoronando. E a cada dia, mais pessoas estão despertando para a verdade. E a eleição na Venezuela foi um verdadeiro divisor de águas. Agora estamos descobrindo que foi um jogo sujo, cheio de interesses internacionais. Contexto é claro. O bloco antidemocrático trabalha arduamente para minar a democracia a nível global. O bloco de viés socialista já mexeu com antecedência no tabuleiro para proteger Maduro. Na semana da eleição, frota militar russa chegou a Cuba. Foi a segunda vez que Moscou envia navios de guerra na região em pouco mais de um mês. Maduro não apresentou as atas. Sua desculpa foi coisa de maluco. Elon Musk teria hackeado o sistema eleitoral venezuelano. Mas a oposição tem as atas impressas, mostrando derrota. Já Maduro só tem a sua palavra que vale menos que um puto. Em entrevista coletiva, Nicolás Maduro agradeceu alguns apoios. Principalmente de Lula, Gustavo Pietro e Lopes Obrador. É, quem vai cair nessa narrativa? Só alianado mesmo. Só maluco para acreditar que as forças desse bloco são as forças do bem. Para demonstrar força, o ditador obrigou 75 jovens venezuelanos, incluindo menores, detidos por protestarem a saudar Chávez. Por la diabla e por el cobarde. Adelante. Buenas noches, ciudadano presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, 1 de agosto del 2024, en el centro penitenciario Región Capital, Yare 3, con 75 privados de libertad, que han cometido delitos vandálicos, de terrorismo y traición a la patria, en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos, que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez vive! Chávez vive! Listo, pues. Y de ahí, pato corón. Máxima seguridad. O bloco não tem liberdade de opinión, nem de jornalismo. Não há qualquer mecanismo de transparência ou contrapeso. Eles dizem que estão lutando contra o imperialismo norte-americano, que busca roubar o petróleo da Venezuela. O problema é que este suposto imperialista é rico o suficiente para impor sanções e mandar a real. Não dependemos do seu petróleo. É, já o outro lado parece mais interessado em manter o controle sobre essa riqueza. O Estadão publicou. Maduro entra no modo Daniel Ortega, aposta em fraude e repressão, em vereda por caminho perigoso. O ditador da Venezuela dobra a aposta na fraude e na repressão, deixando o caminho estreito e altamente perigoso pela frente. Criticamente, Maduro recebeu apoio instantâneo na segunda-feira dos governos da China, Rússia e Irã. O que pode fornecer uma ponte de salvação econômica e diplomática suficiente para que ele enfrente qualquer tempestade que esteja por vir. Mas pode levar os democratas da América Latina a fazerem perguntas renovadas sobre os verdadeiros interesses e impacto desses países na região. O foco? Estão se voltando para a dinâmica dentro da própria Venezuela. Boa parte dela desconhecida. Quão dispostos os venezuelanos comuns estão a correr o risco de ferimentos ou morte para tentar tirar Maduro do poder? Machado e Gonzales conseguirão manter engajados seus apoiadores, muitos dos quais estão compreensivelmente desiludidos por vários ciclos de esperança e repressão ao longo de muitos anos? Estas são as perguntas que os dissidentes na Nicarágua, Cuba, China, Rússia, Romênia, Líbia e outros lugares enfrentaram ao longo dos anos. Os resultados têm sido, em sua maioria, sombrios. Apontando mais uma vez para o velho ditado. Uma vez que os ditadores tomam poder, é quase impossível removê-los. Por pura coincidência, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, formalizou um convite para que a Venezuela participe do próximo BRICS. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela deu destaque ao documento. Se antes havia preocupação com o Foro de São Paulo, agora a preocupação bate no topo global. O BRICS, a cada ano, vai abrindo o seu leque, incorporando países com posições radicais. Mas uma imagem de Putin vale mais do que mil palavras. É triste ver nossa bandeira ao lado de bandeiras que estão distantes da democracia. É, acusa os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. Esse é o velho lema que se repete. Está mais do que claro que são eles que querem se apropriar da riqueza do povo para mantê-lo no controle. Agora dê aqui a sua opinião nos comentários. O que nos garante que o bloco socialista não tenha a mesma intenção para o Brasil? Essa é a fórmula socialista que se repete há mais de 100 anos. Um governo forte e um povo explorado. O mundo já era para ter aprendido. Entretanto, nos últimos 30 anos, o Ocidente falhou terrivelmente. Principalmente na área cultural. É, tempos confortáveis geram líderes fracos. E agora estamos colhendo os frutos apodrecidos. Se Trump não vencer as próximas eleições, podem ter certeza que o mundo estará à beira de um abismo. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos lá.